Olá, Pai de Jesus para todos! Amendoim torrado, fazer um docinho aqui rápido, bem econômico e bem gostosinho. Você aí que gosta, que tem dente bom também, tá? É um docinho que eu gosto muito, tá? Torrei, descasquei, tudo descascadinho agora. Enquanto eu vou passando aqui, pessoal, tô vazio, deixa o joinha aí, se inscreva no canal, no final desse vídeo, compartilha, deixa um comentário legal aí pra tá interagindo conosco, tá bom? Bom, tô aqui já descascadinho, na panela aqui eu coloquei 300 gramas de açúcar, uma colher de sopa de margarina e vou despejar aqui 300 gramas, mais ou menos, de 200 a 300 gramas, não pesei não, mas acredito que é isso aí, de amendoim. Mas você pode botar mais, pode botar menos, fica a seu gosto, tá bom? E aqui ligamos o fogo do fogão e vamos ficar mexendo aqui pra caramelizar esse açúcar aqui nesse amendoim. Gente, é uma receitinha fácil pra mim, que gosto de doce, eu não fico sem um docinho, tá? Eu tô fazendo um pouquinho aqui porque como é só pra mim, eu gosto de estar variando. Um dia eu faço de um sabor, outro dia eu faço de outra coisa, mas sempre tem aquele docinho, tá? Ó, aqui ele já tá fervendo aqui no fogo, o açúcar já derreteu toda a manteiga, já vai caramelizar. Agora daqui pra frente ele vai caramelizar, ok? Esse açúcar. Tá bom? Olha só, passei lá pra um fogo maior, pra andar mais rápido. Foi rapidinho, aquele foguinho ele é maior. Agora já caramelizou, vou trazer aqui pra esse outro fogo menorzinho aqui pra gente finalizar. Você vira que caramelizou, tá um caramelo mais claro, né? Aí, mas já tá caramelizado. Agora eu venho aqui com o leite, tá? Eu vou trazer um leite aqui, mais ou menos 200 ml de leite. E eu faço tudo no ouro, gente, mas é mais ou menos essa base aí, de 150 a 200 ml de leite. Você vai jogar aqui nesse caramelo. No primeiro momento vai endurecer, né? Aqui o caramelo por causa do leite frio. E aí você vai deixar derreter. Vai derreter e você vai deixar esse leite agora apurar. Vai deixar ele apurar, virar doce também. Pra você tá depois tirando e colocando aí numa vasilha, tá bom? Ah, aqui ó. Tá subindo, subindo. Vamos abaixar o fogo aqui, né? Vamos abaixar o fogo. Ou então eu vou passar pra uma panela maior. Calma aí que eu vou passar pra uma panela maior. Ó. Passar pra uma panela maior aqui pra não derramar. É pouquinho, mas eu acho que eu escolhi uma panelinha muito pequena. Então você já tá vendo isso aqui, já bota numa panelinha maior aí. Porque o leite sobe, né gente? Pronto, aqui não vai correr risco de derramar, porque a panela é grande. Beleza? Olha só. Aí agora vamos passar de novo pra aquele fogo maior. Eu que eu sou um pouco ansiosa, não tenho paciência de esperar aquele foguinho, né? Ó. É o que eu falei aí. Uns 200ml de leite é o suficiente. Pronto. Ó. Já tá dando um ponto aqui, ó. Se você quiser ele mais clarinho, você deixa, não deixa apurar tanto, tá gente? Quando começar, você vê que tá começando a caramelizar de novo. O leite virar doce, você tira. Eu gosto, eu particularmente, gosto dele bem escurinho mesmo. Caramelo bem escurinho. Ó. Desse jeito aqui, se você tirar, vai ficar um doce bem clarinho. Tá? Mas eu gosto dele mais queimadinho. E vou deixar. Vou deixar aqui até soltar mais ou menos do fundo da panela. Se você tirar do dedo que ele tá aqui, ele vai ficar durinho do mesmo jeito, assim. Mas eu gosto assim, ó. Bem mais escurinho. Agora aqui eu vou tirar. Tirar. E aí eu untei uma forma ali com óleo. Pode ser com margarina também. Tá? E aí a gente vai fazer as poções. Se você quiser já deixar numa, despejar numa forma menor aí e cortar os quadradinhos, tudo bem. Mas se não, mas se você quiser deixar também ele clarinho, mais clarinho, igual eu falei pra você, ele rende até mais. Mas eu gosto dele bem escurinho mesmo, tá bom? Olha, a minha filha, por exemplo, gosta dele bem clarinho. Eu não gosto que fique tão queimadinho, igual eu deixei aqui. Mas aí tá a gosto da pessoa. Ó, aí tá vendo como é que ficou bem, bem caramelizado mesmo, bem queimadinho. Aí aqui você vai pegando com a colher e colocando uma forma untada. Se ele tiver mais clarinho também, pode fazer o mesmo sistema, porque ele vai endurecer do mesmo jeito, né? Aqui, é claro, vai endurecer mais, porque eu deixei apurar mais, mas fica bem duro. Tem que ter dente bom, viu gente, pra comer. Agora se você quiser deixar ele clarinho, mais molinho, fica mais fácil de comer, tá? Aí você vai distribuir todo o dinheiro aqui nessa forma, as poçãozinhas. A hora que ele esfriar, ele vai endurecer. Aí é só comer. Eu amo esses docinhos, assim, ó. Aqui a gente pensa que tá queimado, né? Mas não tá, não. É por causa que ele não queimou, não. Eu só deixei ele ficar mesmo caramelizado, bem, bem mesmo. Tá? Eu prefiro assim. Então é isso. Se você chegou até aqui e não deu teu joinha, eu lembro a você de novo aí. Você que não deu, dê esse joinha aí, ajuda nós aí. O joinha é muito importante pro desenvolvimento do canal, tá? E deixa o seu comentário aí, você já fez esse docinho assim. Tem gente que faz com leite condensado, mas eu faço é com leite mesmo, integral. Sempre deu muito certo, né? Fica mais econômico, né? Então é isso, pessoal. Fiquem todos na paz de Jesus, que Jesus abençoe. Como eu falei, se você quisesse botar aqui numa forma e espalhar e depois cortar, antes de endurecer, podia também, ó. Deu três, seis, nove, dez, não deu onze docinhos. Se tivesse feito menor, poderia ter dado doze. Doze pedacinhos aí, né? E é bom demais, menina. Olha como é que fica bonito esse treino. E eu gosto. Fiquem todos na paz de Jesus.